Daqui a pouco aqui no Bande Cidade a gente volta a falar sobre esse acidente e vamos mostrar como está a volta para casa depois desse tombamento dos vagões do metrô. Os professores municipais retornaram ao trabalho amanhã após quase duas semanas em greve. A suspensão da greve dos professores foi decidida após uma assembleia. A categoria ficou paralisada por 13 dias. Ontem a APLB, o sindicato que representa os professores, foi notificada pela justiça que determinou a suspensão da greve. De acordo com a prefeitura, somando os benefícios, o reajuste acordado com os professores chegará a 11,37%. Majoritariamente a categoria tendo em vista a corte de salário, tendo em vista a judicialização, deliberou pela suspensão da greve, mas continuar lutando. Ainda nesta terça, os demais servidores municipais realizaram uma paralisação de 24 horas. Apenas os trabalhadores da saúde definiram uma mobilização de 72 horas. Os atendimentos de farmácia e vacinação contra a Covid-19 funcionaram hoje. Esse homem, que preferiu não ser identificado, não conseguiu trocar o curativo por causa da paralisação. Já fui hoje em outras unidades e eles informaram que não estava fazendo. Aí agora já fui informado também para poder ir em outra unidade, no quinto centro, para poder verificar se está tendo a disponibilidade lá. Os servidores municipais pedem reposição salarial de 56,07%, correspondente à inflação dos últimos oito anos, além de um reajuste de 50% no vale alimentação, que segundo a categoria, está sem aumento há 10 anos. Os trabalhadores ainda pedem a redução no desconto do transporte de 6% para 2,5% para todos os servidores.